Hoje vamos fazer uma canjica junto com vocês e eu vou precisar de 10 espigas de milho. Esse milho está maduro, mas preciso que ele seja duro, gente. Agora eu já estou dibuiano e é só fazer assim com a faquinha e dibuiar todo o milho. Depois do milho todo dibuiano, eu vou precisar também de dois cocos bem grandes. Vou precisar também de uma xícara e meia de açúcar, a xícara que eu estou usando como medida é de 200 ml. Vou precisar de 2 litros de água quente, uma colher de café de sal e cravo e canela a gosto. E agora eu já vou bater o meu coco no liquidificador juntamente com a água quente para tirar o líquido bem forte com a água quente. A gente ajuda, né, gente? E aí eu vou bater, couro tudo direitinho, aperto bem para tirar todo o sumo. Já tirei todo o sumo do coco e agora eu já vou bater o milho junto com o leite de coco. Aí eu bato todo o milho com leite de coco e já couro de novo. Agora, depois de coar todo o sumo, eu já acrescento o açúcar e levo para o fogo. E já acrescento o sal também. Quando começa a ferver, ele começa a engrossar bastante e aí vocês não podem parar de mexer. E aí já acrescenta o cravo e a canela a gosto. E vocês têm que mexer bastante, gente. Depois que coloca no fogo, não pode mais parar de mexer porque senão perde o ponto. Então tem que ir mexendo, mexendo, mexendo até quando chegar nesse ponto. E agora é só distribuir em travessas ou vasos, prato, pode ser o que for. Gente, maravilhosa, olha como fica bem bonita, bem lisinha. E a cor fica maravilhosa, né? Fica muito apetitosa. Pode acrescentar a canela a gosto por cima, para quem gostar. Para quem não gostar, não precisa colocar mais de nada porque já está pronto. Mais uma canelinha, gente, em cima. Maravilhosa, muito típico aqui na Bahia. E é show de bola. Deixamos esfriar naturalmente por duas horas de relógio. E agora já vamos cortar para mostrar a vocês como que ficou, gente. Fica maravilhosa, macia. Fica uma massa bem lisinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seu like e comentem muito aqui embaixo o que vocês acharam da nossa canjica. É maravilhosa. Pode ter certeza que você e sua família vai gostar muito dessa receita.